Vai, deixa o rock queimar! A noite é longa e ela mal começou Primeira noite de uísque É pra esquentar um botão Nas ruas da cidade Uma mulher me espera Tem tanta gente sedenta e eu Pra ver o show começar Vai, deixa o rock queimar é você Vai, deixa o sangue pulsar de prazer Esqueça o tempo lá fora Que anda tão poluído Tem ir ao som das vitais Pra te estourar um ouvido Essa é a nossa estrada No instinto vai fundo Nossa missão nessa vida Vai, deixa o rock queimar é você Vai, deixa o sangue pulsar de prazer Vai, deixa o sangue pulsar de prazer Vai, deixa o sangue pulsar de prazer Vai, deixa o rock queimar é você Vai, deixa o sangue pulsar de prazer Vai, deixa o rock queimar em você Vai, deixa o sangue pulsar de prazer Vai, deixa o rock queimar em você Vai, deixa o sangue pulsar de prazer Vai, deixa o sangue pulsar de prazer